Oi, parceiro! Hoje eu vou te mostrar na prática dois cenários que você pode usar o Gator EGW-202PA da Intelbrais. O GW-202PA é um super aliado na hora de unificar a comunicação e transmitir informações via chamadas CIP, integrando câmeras, caixas de som, telefone, alarmes, entre outros. Ficou na dúvida? Então imagine, por exemplo, uma situação em que um cliente em compras no supermercado derruba acidentalmente uma garrafa de vidro no meio do corredor. O produto permite que você visualize a imagem através da câmera que está conectada a ele e com a função multicast é possível fazer um anúncio via caixa de som interligada ao Gateway para que o colaborador mais próximo do local possa atender o ocorrido com urgência. Legal, né? Outro local em que o produto pode tornar a comunicação mais ágil e assertiva é em estacionamentos, tanto em condomínios como em shoppings. Imagine que um cliente está trancado na cancela de saída do estacionamento. Quando a pessoa aperta o botão no tótem de saída conectado ao GW-202PA, uma chamada é feita para o time de apoio que, pelas câmeras também conectadas ao produto, localiza em qual saída os carros estão trancados e rapidamente consegue liberar o acesso. E aí, gostou? Quais outros cenários de uso você gostaria de saber mais? Conte nos comentários! E não deixe de assistir outros vídeos da série no canal da Intelbras no YouTube.